Se a gente olhar historicamente, da década de 70 para cá, a gente mais do que dobrou a nossa produtividade florestal, de 25 metros cúbicos por hectareano em volume de madeira para 45, 50 metros cúbicos por hectareano. Então no passado usava-se plantios vindos de semente. E esses plantios eram plantios mais heterogêneos. Eles não eram tão resistentes à falta d'água, tinham maior assertividade a ataques de pragas, de doenças. Com o advento da cronagem, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu trazer essas características positivas para esse material. E com isso, os plantios nossos hoje são plantios homogêneos, com baixíssima mortalidade e uma alta produtividade de celulose para atender a fábrica. O processo de cronagem começa lá atrás, ainda quando nós selecionamos os materiais no campo. Nós produzimos mudas dessas plantas, eles vêm aqui por viver e nós fazemos o plantio dessas mudas aqui nesses canalites. E aí, quando essas plantas aqui, essas mudas, começam a produzir os brotos dela, esse pedaço vai ser plantado, esse brotinho vai dar origem a uma nova muda que vai dar origem a uma planta que vai para o campo. O estudo do material genético, os processos de identificação de material, de escolha e de aplicação, são processos longos. Então, a gente estuda isso de 7 a 10 anos. Aí, a gente faz o programa de plantio, aí só depois de 7 anos que a gente vai colher esse material. Ou seja, a gente tem que olhar lá na frente, de fato, para poder obter resultados competitivos nessa indústria. Tchau.